Boa tarde, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Presidente. Gostava de enaltecer a medida de apoio em relação aos antigos combatentes que se consubstancia na atribuição do apoio de 100% da parcela não compartilhada pelo Serviço Social de Saúde para os utentes pensionistas beneficiários do Estatuto e a majoração para os 90% da compartilhação dos medicamentos psicofármacos para todos os beneficiários do Estatuto que não são pensionistas. É importante dizer, isto ficará depois naturalmente para uma próxima audição, que esta medida não entraria em vigor, não entrará em vigor se o orçamento não for aprovado. Mas seja como for, é muito importante enaltecer isto porque não houve nenhum governo nos últimos 20 anos que tivesse dado uma palavra factual, real, uma ação concreta em relação aos antigos combatentes que são heróis na exceção filosófica do termo, porque foram chamados a uma missão maior, a uma missão em que eles se ultrapassaram a si próprios em nome de algo que lhes foi exigido e que lhes foi convocado e para o qual a esmagadora maioria foi apenas convocada, arrancada das suas aldeias, dos seus arados, dos seus ofícios, na flor da sua vida e nos melhores anos da sua juventude. Portanto, em nome do PSD e em nome de todos nós, mas sobretudo em nome de quem se condói com estas pessoas que estão no dialvar da sua vida, queria agradecer ao Sr. Ministro da Defesa Nacional porque a política é a arte de servir a cidade, a política é a polis e na polis nós temos de ter uma palavra de justiça e de agradecimento. Não podemos estar constantemente, constantemente, constantemente a recriminar e a lavrar naquilo que nos divide, mas também muitas vezes enaltecer o que nos une. Muito obrigado.